Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a matéria pura vai nos falar, sabem sobre o que? Cabelos, que é o que mais nos preocupa agora no verão, não é, Karen? A grande maioria das mulheres adora o cabelo bonito, tudo, e a gente sabe que o verão judia com a gente, né, Karen? Destrói, né? Destrói. Não só o verão, ah, por que o verão? Ah, é por causa do sol, sim, o sol ajuda a tirar a cor, ajuda a piorar toda a hidratação, mas a piscina e o mar piora ainda. É, água salgada e cloro. Destrói totalmente. Então a gente pensou em dicas pra ajudar, não necessariamente com produtos. Não, e ela veio armada, porque ela trouxe coisas. Trouxe, mas trouxe dicas também, né? Então o que a gente pensou em falar pra vocês, pra todo esse público, pra saber lidar com o cabelo? Primeiro, o sol queima o cabelo, então muda a cor, muda toda essa parte de hidratação, a gente sente ressecar o fio. Então a gente tem que cuidar. Antes de ir pra praia, ir pra piscina, o que que é bom fazer, né, Karen? O bom é lavar o cabelo e ir com ele já molhado. Antes de ir? Antes de ir com água purificada, com água de chuveiro. A gente pega e enche o nosso cabelo, hidrata ele bem, que quando ele vai pra piscina com cloro e quando ele vai pro sal do mar, ele já tá hidratado. Tá, mas aí dá pra molhar igual? Dá pra molhar igual. Tá. O ideal é prender ele um pouco também. Por isso que ela tem esse brilho no cabelo. Não, brilho é por causa de uma máscara que eu vou explicar. Ai, eu não acredito! Então o ideal é prender o cabelo. Ah, vou passar uma borrachinha. Não, o ideal são aqueles coques mais bagunçados ou uma trança. Nada que agrida, o cabelo já tá bem agredido. Outra coisa boa de cuidar é botar, é chapéu. Chapéu, boné, isso também ajuda a cuidar o nosso cabelo, né? E daí, o que dá pra fazer? Ah, quem tem cabelo oleoso tem que usar shampoo pra cabelo oleoso. Lembra sempre, Carmen, de massagear com essa parte do dedinho, tá? O pessoal tem mania de usar unha, não é a unha. É essa parte, movimentos circulares no cabelo. E daí consegue tirar bem o resíduo do cloro, do sal, da água, sabe? Então consegue limpar bem o cabelo. A gente deve hidratar o cabelo sempre, de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30. Nessa época de verão, não, Carmen. De uma a duas vezes por semana. E daí, que é o que eu te disse. Pois é, o que é isso, dona Karen? Eu trouxe a máscara de tratamento capilar. Isso aqui eu vou ter que experimentar. É maravilhosa, tá? Ela é antifreeze. Ela tem hemisqualeno, que ajuda a manter o fio e ajuda a manter a cor. Então, o fato de hidratar com essa máscara, mantém o tom que a gente usa no cabelo. Tá, e quanto que usa pra lavagem, por exemplo, no cabelo como o meu? É um pouquinho na mão. Essa basezinha da mão, uma moeda na mão. Espalha, e tu vai ver que ela espalha bem. O ideal é a gente ir de mexe em mexe. Tá, mas e daí usa o condicionador ou não? Essa aí fica 20 minutos no cabelo e depois retira. Daí lava normal e pode usar o condicionador. Tá, mas essa aqui faça a máscara antes de lavar? E deixa hidratando. Lembra antigamente que a nossa usual botava as tocas? Hoje não precisa mais aquelas tocas quentes. Se tu usar ela bem hidratadinha... Tá, então você entende, gente. Usa ela antes de entrar no banho e de lavar o cabelo. Deixa 20 minutos, depois lava normal com qualquer shampoo, faça o condicionador e tá pronto. Tá, então isso aqui é pra antes. Antes. Essa ou antes de ir pra praia. Pois é, dá pra passar e tomar sol? Dá, dá pra passar e tomar sol. Dá pra passar... Até porque ela tem... Ela vai proteger. Isso, ela tem esses ativos que protegem. Só que tem outra coisa que dá pra passar. A gente chama de regenerador de pontas. Ele é um silicone. Porque outra coisa que dá pra passar é um silicone, é um óleo antes de ir pra piscina e antes de ir pro mar. Dá pra passar isso. Esse passa antes também ou passa depois de seca? Esse passa antes de ir pro mar. E depois que tu passar o condicionador, secou ou até... Ah, não, quero fazer chapinha. Não é indicado chapinha, babyliss, secador nessa época do ano, já não é indicado por causa do excesso de calor. Mas, ah, não, quero pra proteger... Ele dá uma finalização. Ele dá uma finalização. Então, a gente consegue ajudar bastante nesses jeitos. Duas joinhas. Isso aqui eu vou ter que experimentar, viu, dona Karen? Porque a gente briga com os cabelos nessa época, não é? A gente não sabe nem o que fazer, eu já tô com o meu preso. Que eu vou dar na gravação. Por isso, porque ele fica muito ressecado pelo calor em si. Então, o melhor jeito é hidratar bem ele. Nem que seja borrifar um pouquinho de água no cabelo, de vez em quando, ah, mas aí ele abre o frizz. Usa os produtos antifreeze, né? Claro. De preferência da matéria pura. Isso. Karen, obrigada por hoje. Semana que vem tem mais matéria pura pra vocês. Mas não espero ter a semana que vem. Já pede teu produto, porque as coisas da matéria pura a gente não precisa nem provar pra ver se é bom e depois dar o veredito. Porque todas são maravilhosas. Porque a gente sabe que tanto a Sônia quanto a Karen são super exigentes com tudo que tem lá, né, Karen? É. E vai ver que vai ajudar um monte o cabelo. Vai manter a cor, manter esse brilho. Bárbaro. Que a Karen gosta. E se vocês não puderem ir até a matéria pura, é só ligar que a matéria pura tem sistema de delivery também. Eu vou ler.